E aí galera de BH, aqui é o Marcelo Genesi, queria convidar todos vocês para o show que eu vou fazer hoje à noite com uma banda que está aqui com a gente, Laura Lavier, Regis Damasceno, Estevam Sikovits, Richard Ribeiro, João Herbeta, hoje às 10h50 da noite, e para quem não estiver em BH e quiser conferir pela internet, conexãovivo.com.br barra ao vivo, venham! Obrigada, obrigada.